Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos E aí minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera aqui pelo canal Som do Pará E pra galera que me acompanha aqui no canal, muito obrigado família, vocês que são inscritos aqui no canal Semana passada batimos 7 mil inscritos, muito obrigado família de coração, tô muito feliz, é nóis rapaziada E hoje chegando aqui no canal pela primeira vez, Paredão Super Pressão, o herói de aço que vem diretamente ali da Vila Serraria, município de Maracanã galera Vocês já ouviram falar desse Paredão aí, um Paredão muito top galera, eu não tenho muitas informações desse Paredão aí Eu não sei quem é o DJ, o nome do DJ, eu não sei, se vocês sabem aí, comente aí, beleza família? Eles que tocaram, foi sábado passado ali na Vila Cruzador, município de Marapani Foi a tradicional festa aí de São Benedito e explodiu tudo E o meu parceiro DJ David fez os bastidores pra galera aqui no canal, muito obrigado David, muito obrigado mesmo aí de coração É nóis maninho, bora pra cima desse Paredão aí galera, eles vêm tocando muito naquela região ali de Marapani Aquela região do Salgado ali, os caras vêm comandando, vêm com tudo mesmo, sucesso aí A família Paredão Super Pressão, sucesso mesmo aí, que vem explodir aí Tamo junto rapaziada aí da família Paredão Super Pressão aí da Vila Serraria, município de Maracanã Sucesso pra vocês aí, e no sábado lá aconteceu aí a derrubação do Mastra aí, conjunto de carimbó e explodiu tudo Eu tô com os bastidores e umas imagens aí da festa lá, beleza galera? Eu vou deixar pra vocês Então galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí Em geral família, é nóis e até a próxima, falou? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então bora começando na mão Eu te juro não deu Festa dos bronzeados Em agosto Figa um de 5 mil paridão Muito não deu Se tem céu no ar Como o mundo Essa só me fez sofrer Você me fez Marcelo Jair, o canal do sul Marcelo Valeu Toda a galera curtindo o agronegócio Jair O carismático Jair do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos